Na passarela do samba do Caldeirão, com 30 anos de idade, modelo, bailarina, Valéria, representando a Acadêmicos do Tucuruvi. Um metro de tambor, ou de bandeira o melhor. Sua frase, enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Muito bem, Valéria, você é do Acadêmicos do Tucuruvi. Há quanto tempo você desfila no Acadêmicos do Tucuruvi? Eu já estou na escola há 5 anos, graças a Deus. Vai em todos os ensaios? Todos os ensaios, nós somos da comunidade, graças a Deus, foi coroada a rainha. Apesar de paulista, eu estou em ignorância geográfica, onde é que é o Tucuruvi exatamente? Tucuruvi fica na parte da zona norte de São Paulo. Perto de? Próximo do metrô. Ah, já sei, exatamente, está na extensão do Tucuruvi, você só conhece. Agora, Caio Junqueira, Aspira06, alguma pergunta para a Valéria do Acadêmicos do Tucuruvi? É, resolveu sambar na sua vida por alguém da sua família, ou alguma mãe, tia, alguma coisa assim? É isso mesmo, eu tenho histórico do carnaval, meu pai aí te ensinou 50 anos, e eu te ensino no carnaval há uns 20 anos já. Mostra o que você aprendeu aí, quebra tudo com a vai vai, representando o Acadêmicos do Tucuruvi. Valéria! Valéria! Muito obrigado, Valéria!